Música Fala galera, começando mais uma pescaria, eu e o Gaúcho, né Gaúcho? Estamos aí minha gente, vamos, pescaria hoje é diferenciada, né? É uma pescaria de minhoca, para tentar pegar um peixinho de escama, uma jatoarana E aí vamos ver o que a gente consegue, né Omiro? Eles pegam um piau, um churubinzinho, é muito bonito Esse rio aqui é um rio pequeno, um rio de pequeno porte E bem isolado da cidade, então a chance é boa, vamos lá Muito boa, vamos lá, rapaz Opa! Tá vendo, Gaúcho? Viu? Olha aí Alguém tá vindo ali, né? Hã? Até veio pra vir Tá, olha aí, ó Olha lá Né, Joaninha? Né, Joaninha? Correndo, né? Joaninha, olha só Nervosa Aí, que belezinha Opa! Uma embarcada, bichinho A Otavara tá querendo levar aí, o meu Olha ela então Ó Opa! Espantou Olha lá foi, lá foi Tá aqui, ô meu Beleza Opa! Olha lá, é ela E pulou bonita É Uau! Uh, soltou Tá valendo Parece Uma, só . 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 aqui mastigando essa tu vira às vezes é uma joaninha mas veio olha quem é um tucunaré que lindo olha aí o borboleta vamos soltar esse tucunaré pegou de forma inusitada na isca de fundo esse aqui é um paquinha borboleta oi 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É. É. Chega de joaninha. Chega de joaninha, né? É um peixe diferente. Vamos ver. Lá vem. Olha aí o mandizão. É um peixe diferente mesmo, hein? É. Que mandio, hein, gaúcho? Olha aí. Olha aí. Que beleza aí. Que mandizão douradão, hein? Que porra. Esse tá de respeito. O mandizão tá bonito. Esse tá bonito. Vamos ver se ele quer embora. Fiquei aí, ó. Garoto. Vai lá. Galera, esquinha de minhoca. Vai lá, garoto. Puxou bonito. Puxou bonito. Não sei quem é. Acho que jatorana não é, não. Tá vindo pelo fundo. Puxadinha bonita. Olha o mandizão. Esse é grande. Caramba. Que bichão, viu? Que maravilha. Olha só que bicho grande. Cuidado. Nossa. Cuidado. E aí, galera. Vamos fazer a soltura desse mandiz. A gente nem esperava, né? A gente queria jatorana, pirral. Mas... É o que tá vindo, né? É o que tá vindo, né? Tão bonito, né? Eu vou ver esse garotão aí, bicho. Capricha aí. Olha aí. Opa! Olha lá. Bateu lá embaixo. Não. Bateu não. Tá aqui. Opa! Olha quem que é o garotão. O rabo de fogo. A soltura desse piau. Esse aqui é o rabo de fogo. Piauzinho ligeiro da nossa região aí. Olha aí. Pensa dia.